Você sabia que Petrópolis faz parte de um projeto de observação de meteoros? Quem vai contar essa história pra gente é o astrônomo, pesquisador do Inmetro e Observatório Nacional e coordenador geral do projeto EXOS, Marcelo De Sico. Olá, como vai? Boa noite, tudo bem? Olá, tudo bom? Você também faz parte do Núcleo de Astronomia Petropolitana. A Amadora Petropolitana, na verdade, é um núcleo que nós fundamos aqui em Petrópolis, a gente já vai fazer, vai pra três anos, pra divulgar justamente a astronomia ao público leigo. Agora, explica pra gente que projeto é esse, EXOS. O EXOS é um projeto criado em 2015, congregando pessoas amantes da astronomia, com foco em observação de meteoros, pesquisar meteoros, com uma base que a gente hoje está aí bem divulgada no mundo inteiro, é uma nova onda, uma nova já um pouco antiga, inclusive, chama Citizen Science, cidadão cientista, ou seja, a pessoa que não tem a formação propriamente dita pra fazer ciência, um leigo, uma pessoa que não seja um cientista, mas que ele quer e deseja participar de uma pesquisa científica, hoje em dia é possível. E isso você chama essa pessoa de cidadão cientista. E é o nosso projeto, a gente congrega pessoas que não têm uma formação, formalmente não são astrônomos, mas são pessoas, são astrônomos amadores, e que a gente faz ciência e produz ciência com isso. E há lugares com maior ocorrência de meteoros? Essa é uma pergunta interessante, Lucena, porque muita gente acha que o planeta Terra, ele pode ter algum local privilegiado. Na verdade, não. Já teve pesquisas sobre isso, e é mais ou menos aleatório a entrada de meteoros e bólidos em torno da superfície da Terra e, consequentemente, no território brasileiro. Você não tem um ponto específico, ah, nesse lugar eu vou ter mais incidência de meteoros. Não. O que você pode ter é que o local onde ele tenha menos luminosidade, vamos dizer, não tenha o que a gente chama de poluição luminosa, que são um aspecto importante, hoje em dia, que a gente tem que considerar. Aí sim, lugares de poluição luminosa, você não tem uma visão do céu, um contraste. Então, lugares mais escuros, você com certeza vai ver mais meteoros. E há meteoros? Quais os tipos de meteoros mais comuns aqui em Petrópolis? Aqui em Petrópolis nós temos três estações. Uma estação, ela fica na minha casa, que eu sou morador aqui já há muitos anos, e duas outras estações ficam de um associado, o Alexandre, que ele tem duas câmeras, inclusive ele já pegou vários bólidos. E os meteoros, eles, na verdade, você tem uma população que é genérica. Você tem meteoros mais brilhantes, menos brilhantes, e os bólidos. Você não tem, assim, um típico. Você tem de acordo com a chuva daquela época. A chuva de meteoros. A chuva de meteoros. Então, você pode ter um meteoro um pouco mais rápido, um meteoro que seja mais lento, ou que ele tenha algum tipo de coloração que varia de acordo com aquela chuva que está naquele momento. E você estava falando que bólidos são aqueles mais brilhantes. Exatamente. Bólidos, em inglês é fireball, que as pessoas também podem ler isso. São meteoros muito brilhantes. Eles são, geralmente, meteoros que têm um brilho um pouco maior que Vênus. Eles chamam a atenção porque eles podem até iluminar o céu. Inclusive, tivemos um caso interessante em 2015, no estado do Rio de Janeiro. As nossas estações capturaram o que a gente chama de superbólido, que isso é um caso raro. E, à madrugada, as pessoas foram acordadas porque, inclusive, esse superbólido explodiu em cima do estado do Rio de Janeiro e iluminou os céus. Então, você tem esses casos extremos. Você tem o meteoro, você tem o bólido e você tem o superbólido. Então, nós pesquisamos essa gama, essa tipificação de meteoros, que, na verdade, são corpos rochosos que penetram na atmosfera e se queimam pela ablação do contato com o ar. Muita gente, quando pensa em meteoro, pensa em corpos grandes, né? Corpos rochosos grandes. Esses meteoros que se vê aqui em Petrópolis, eles oferecem algum risco para a população? Não. Graças a Deus, você pode ficar despreocupada. Os meteoros não oferecem nenhum risco, muito menos os bólidos. Os superbólidos, eles podem, quando eles têm uma velocidade, uma dimensão de 5 a 10 metros, eles podem dar o que a gente chama de estampido sônico, que eles atravessam a barreira do som. Então, esse estampido sônico, por vezes, pode quebrar uma janela, um vidro, mas são casos raros e são casos extremos. Então, em vez de regra, não tem problema nenhum, inclusive a Terra é bombardeada diariamente, a cada segundo, por milhares e milhões de meteoros penetrando na atmosfera. São toneladas de áreas que a Terra recebe. Bom, e quem quiser reportar, de repente, a observação de meteoros ou quiser entrar em contato com o Núcleo de Astronomia Petropolitana, como é que pode fazer? Bom, o Exus é um projeto que a gente tem um site, exoss.org, Exus, você pode clicar no site e lá você vai ver todas as informações que você precisa. No caso, o Núcleo de Astronomia Amadora Petropolitana, a gente também tem um blog e toda a penúltima quinta do mês, a gente se reúne na Casa de Cultura Glaudi Sousa, que é um patrocinado, inclusive, pelo Museu Imperial, essa atividade cultural. E a gente se reúne lá para discutir, fazer palestras. Então, todo mês, estamos lá no Núcleo de Astronomia Amadora Petropolitana. E no Exus, você, pelo site, você nos acessa. Tá certo. Quero agradecer a sua presença aqui no Jornal do Panorama. Eu conversei com o Marcelo de Sico, que é astrônomo, e falou um pouquinho sobre o projeto Exus, de observação de meteoros, também aqui em Petrópolis. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já.